As duas equipes entram lado a lado, entram lado a lado de frente ali para a quadra, bem bacana. E agora... Vários modelos para você conferir na Vitor Móveis. Olha o Luciano, tocou a bola, vai fazer! Gol! Gol da Dafi, saudades! O capitão Lê, depois de boa jogada, depois de boa jogada do goleirão Luciano, ele tocou para o Lê, que lá da esquerda, chute cruzado, fraquinho, morreu no fundo do gol do Odi. Jair também está com a gente, torcedor da Dafi. Chega a Dafi! Gol! Gol da Dafi, saudades! Matheus é de bomba! Matheus é o nome dele, o número 17 não perdoou. Ali, do meio da quadra, fuzilou o goleirão Odi. Amplia a vantagem aqui em São Miguel do Oeste. Olha, as cores ali dentro, o vermelho e o preto, são as cores do Guarani de São Miguel, né? Que é o ginásio. Olha o gol! Gol! Laço! A Dafi amplia o marcador com o Matheus. Lá pela esquerda, chute forte no alto, sem chance para o goleirão, o Giovenardi. Agora está 3 a 0 para a equipe da Dafi, saudades. 9, 6, 4, 7, 13. E saiba mais, como você consegue ter aí no seu estabelecimento que anota 10 a Sarvamate, hein? Olha o gol! Olha o gol! Gol! De São Miguel! Vibra o torcedor, Gabi! Gabi fez fila. Foi até lá pertinho do gol, chutou cruzado, sem chance agora para o goleirão, Luciano. Aperta a marcação, a equipe da Johnny, gol! 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 De São Miguel! Apertou a marcação, apertou a marcação e fez o gol o jogador Emerson. Desconta, vibra o torcedor de São Miguel aqui. Aperta a marcação ali da equipe da Dafi, saudades, ó. Na saída de bola, recuperou. Matheus tocou no meio! Gol! O Dadafi! Lê é o nome dele! Recebeu a bola! Bateu sem chance para o goleirão, Gil Benardi. Arma o contra-golpe, mas não deu certo. E agora volta a Dafi para o ataque. Matheus fez a finta, não bateu. Tocou com o Roger. Olha só a jogada! Gol! Da Dafi, saudades! Roger! Ele bateu cruzado! E ainda um jogador da equipe de São Miguel, colocou a bola para o fundo do gol. Roger! É o nome dele! Empurrou para o fundo do gol. Opa! Olha! Deu certo ainda a tentativa. Olha só o gol! 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 De São Miguel, de Onego! Impressionante! Uma jogada que tinha tudo para dar errado para a equipe de São Miguel. Deu certo, né? Olha só o gol! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma